Olá senhoras e senhores, aqui é o Cyprus e esse é o quarto vídeo de hoje. Nós tivemos Shorts, Cyberliga, Notícia do Rei de Luinor e do Mireille de Fafnir F6 e agora a gente tem mais e dessa vez são os Dual Packs. Chegando aí da Wave 2, nós temos ainda mais Dual Packs de E-Colors e de combos bem curiosos de Wave vs Surge que vão estar chegando aqui nos próximos meses nos Estados Unidos, nas lojas e tudo mais. E a gente já tá vendo aqui bem que ainda nem apareceu no app. Com esse Dual Pack, por exemplo, a gente tem o Demise Satombe S6 e o Anubion A6. No Demise Satombe tá um pouco difícil de ver as peças, aliás, de todas as imagens de hoje, aliás, porque era só miniatura do site onde elas foram listadas, mas a gente tem aqui, por exemplo, o disco de Forja Down ou é o Armid junto com a ponta Destroyer SPM. Quem viu na notícia de hoje cedo viu que a ponta Destroyer SPM, além de tá vindo com metal, tá com seu pratinho de giro livre e tudo mais e toda a geometria que já deixa essa ponta um perigo. Do outro lado, o Anubion A6, que mais outra vez é só um Recaller com um número amplificado, tá vindo com o disco de Forja 13 e a ponta Fusional SP. Essa é uma daquelas pontas que a gente já tem aqui no canal, ela parece ser a ponta também que tá vindo na Beast Devolus, que nem apareceu no app ainda. Próximo do Dual Pack é daqueles que eu vou dar um apelido. Afinal, a gente não tem o Colossal Hillius o pica-pau? Pois bem, meus amigos, nós temos aqui o Mirage Hillius do Homem-Aranha. Disco de Forja é o Will. E a ponta Nafines SP, que é outra ponta que a gente já viu das notícias de hoje mais cedo, também tá ali com sua gimmick preservada, tá vindo com esse combo curioso, onde ele vai ser do tipo resistência, aproveitando ainda mais aquela borracha que ele tem ao redor, que parece sim que tá bem preservada e vai continuar roubando o giro de seus oponentes. Do outro lado, a gente tem o Gaia no G6, mais um Dual Layer de número maior, vindo com o disco de Forja 5 e a ponta ainda também tá um pouco difícil de ver, parece que essa aqui é a ponta Merger SP, que tá vindo com ele. Então, mais outro lugar pra você pegar a sua ponta sem precisar pegar o Demise Devils D6. O próximo Dual Pack, nós temos aqui o Colossal Fafnir Rosa 1AD, ponta Zone SP. Esse aqui é o que tem o conezinho mais semelhante da Takara Tomy, não tem o Metal, mas felizmente tá vindo aqui com o disco de Forja fusionado e continua não sendo o 2SD. Ele poderia vir nesse Dual Pack, seria muito bom. Então, 2SD tá um mistério junto com o 2AD, espero que eles não fiquem de fora de Beyblade Burst Surge. Enquanto ali no outro Bey, a gente tem o Odax O6, disco de Forja Convert, que com o frame vai muito bem e a ponta Survival SP. Pelo que a gente tá vendo, esses Dual Packs, a gente tem um tema recorrente aqui. Você sempre tem um Baker da temporada Surge e um Dual Layer repintado com um número amplificado. Aconteceu isso aqui com a Nubion, aconteceu aqui com o Odax, aconteceu com o Gaianon, aconteceu até com o Ivern, que quem diria, o Wyvern W6 e o Jet Wyvern estão tendo o mesmo problema do Kerbeus, onde a gente teve o Kerbeus e depois a sua evolução, um repintado e outro da série de fato. Enfim, mais peças pras nossas coleções, mais discos de Forja e mais pontas, que a gente já tá conseguindo ver aqui até aquela prévia do dia que quando o Blade Burst Shep atualizar, a gente vai poder ver esses carinhas em ação. E é isso aí meus amigos, se a gente encontrar mais alguma notícia, a gente vai trazer aqui pra vocês. Nem que a gente tem que fazer um quinto ou sexto vídeo hoje, esse já é o nosso quarto. Fique agora pros comentários hoje no nosso último vídeo galera, até a próxima e muito obrigado!